O sítio Velho Moinho E o grupo EcoGiro apresentam pra você empresário, comerciante e amantes do mountain bike Um novo jeito de fazer turismo Cicloturismo Velho Moinho Música 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 O Velho Moinho estará organizando passeios Onde iremos pedalar por estradões, trilhas e pontos turísticos de Varrisay Onde você conhecerá lugares maravilhosos Música Visitaremos nossas adegas italianas com suas tradições em vinhos e licores de jabuticaba Onde você conhecerá um pouco desta tradição do povo da serra E nestes passeios, os ciclistas estarão com camisas do evento E você, empresário e comerciante, poderá ser nosso parceiro Colocando sua logo na camisa e divulgando sua empresa Música Sendo Varrisay um dos maiores produtores de café da região Nossas fazendas serão um espetáculo à parte Onde você ciclista irá se encantar com nossas tradições Tudo isso para você desfrutar o melhor do mountain bike E as mais belas paisagens de nossa cidade E por fim, terá certeza de um cicloturismo Velho Moinho inesquecível Música